E aí todos, como é a minha vida? Continua uma série de Super Mario Master Quest 5, vídeo 2, mundo 2, 2, traço 1, vamos lá! E como eu tinha dito no vídeo anterior, foi nessa fase aqui que acabou dando o erro, porque eu não consegui continuar jogando no emulador NES 9X. Quero que a gente continua jogando no NES, então. O que que acontecia é que simplesmente bugava a música no início, e assim que eu morria, ou passava a fase, o jogo simplesmente não continuava. É pra evitar esse tipo de problema, o que que a gente faz? A gente já vai jogando nesse outro emulador. De qualquer forma, de qualquer forma. Tá explicando que eu consigo voar com a capa. Ok. E aí, tá aí o alarme da água, ou seja, quer dizer que faz 5 minutos, 5, mas 15 minutos que tocou da última vez. Então deixa eu só... Eu vou pegar isso aqui, fazer besteira, e eu aproveitei a encher a garrafa de água que já tava acabando também. De qualquer forma, vão ir avançando. Eu acho que, é, só matava com o Yoshi. Tanto eu também tinha que jogar, a gente esquece algumas coisas básicas. Eu vou pegar a água aqui. Vamos ver. Ok. É, ali, vem a parede. Tá, se eu ver do inimigo. Se eu ver do outro inimigo. Esse inimigo se livra de mim. Agora eu fico preocupado. Pronto. Tá aqui, avisando. Que as fases vermelhas possuem outras saídas. Tá, pulinho. Mas vamos fazer a saída normal primeiramente. Porque é assim. Esse esquema acabou funcionando muito bem. Eu primeiro vou fazer a saída normal e depois buscar a saída secreta. Eu só tenho que esperar todo esse efeito. Agora sim. A saída secreta. É, infelizmente eu cheguei pequeno aqui. O Mestre vai atrapalhar bastante. Deixa eu abrir o lado do inimigo. Era a chave. Tá aí, não vai me seguir. Cheguei e seguiria. Tá, a câmera puxou pra cima agora. Olha só. Ah, então tá ali. Quer dizer que eu preciso de uma peninha. Tá, cheguei aqui. Dessa vez com duas peninhas. Correção com uma peninha. Tá, agora a gente voa. E pronto. Saí da secreta. Eita. Agora vamos fazer o resto das fases normais. Ou seja, dois traços dois. Pior que o Muto 2 é muito grande. Nossa. A fase começou bem. Movimento subterrâneo. Tem chão. Pera aí. Não gostei dessa fase aqui não. Isso aqui anda? Anda. Tá, então deixa eu fazer essa aí de cima. Só pra garantir. Ainda bem que já sou eu abri um teto ali. Ainda bem que eu já parei que ele tava tremendo. Nossa. O pior que dá uma sensação que eu já passei por isso. É algo meio estranho. Isso deve ser coisa só na minha cabeça. De qualquer forma. Ah, aqui só tem moeda. Ah. Ah, sobe. Essa peninha. Ok, não chegou. Então, o bloco parece meio azul. Eu acho que é o verde mesmo esse daí. Vou ir seguindo. Depois eu começo a tentar entrar por todos os canos. E aí, eu consegui. Opa. Tô clicando um pouquinho o inimigo. E virar dessa forma aqui mesmo. Vai lá. Eu chuto e ele volta e me mata. O teto parou? Aí, o teto parou. Mais uma peninha. Ih. Parou não. Traga. Ei, desce só um pouquinho. Eu acho que ia ficar descendo até o final. Eu tinha que ser rápido. De qualquer forma, vamos lá. Girando. Um pouquinho mais lento as coisas. Então. Beleza, parou. Vai seguindo. A fase tá meio lenta. Aí, eu volto a velocidade normal. Ah, tá. Um inimigo bugado. Tá, vamos lá. Avançando. Fica um pouquinho longe da parede. Acabou? Acabou. Aí, final de fase. 26 pontos. Agora, em busca da saída secreta. Que provavelmente vai ser um dos canos. Mas antes. Pronto. Agora sim. Era nesse cano ainda. De qualquer forma. É o bloquinho pra ter o cogumelo. Tá, flor de fogo. Pronto. Tá, dois cascos azuis. Hum. Mais inimigos. Tá, esse cano com certeza não vai ser a saída. O que é que eu tô pensando assim? Deve ter um teto aqui. Vamos lá. Tão útil a peninha. Olha só. Tá ali, ó. Deixa eu descer tudo. Ah, a partir daqui. Chega aqui. Olha só. Nada como usar a cabeça. Falta aí. Saída secreta. Feita. Só vamos nele. No Green Suite Palace. Eu faço o quitador que solta a peninha. É muito bom. Olha que é isso. Aqui é um castelo. Tá, ó. Tá, vamos pegar o... O de baixo mesmo. Ou eu vou pôr o de cima. Será que eu tô aqui? Será que tinha alguma diferença? É coisas que eu vou descobrir daqui a pouco. Eu vou esperar o tempo acabar pra descobrir isso. A vantagem desse emulador é isso. Eu tenho um turbo. No controle já configurado. E no outro emulador também configurar o turbo. Tá bom. Entrar de novo. Ah, emergências. Vamos com a peninha. Opa. Tá, aqui tem uma flor de fogo. A gente sobe. E eu passar por aqui. A gente vê que é exatamente a mesma coisa. Mas foi bom pra ter tirado a dúvida. E com o poder desse botão. Ponto de tirado. Broco verde. Progresso. Salvo. Vamos lá. Tô só esperando passar. Pronto. Agora tem todo o efeito. Pronto. Agora a gente salva. E vamos nela. Dois traço três. Uma Ghost House. A musiquinha de castelo do Lago Bros. 1. A gente conseguiu acertar. Essa é uma casa fantasma. Será que encontra a saída? Não se perca. Ok. O detalhe é que o Splash na manhã também tá diferente. Além dos boosts. Opa. Opa. Cara. É um Yoshi fantasma. Cara. Sendo muito sincero. Dá uma sensação de déjà vu muito grande esse jogo. Porque eu tô com Yoshi. Fantasma. É uma casa fantasma. Opa. Com certeza aqui deve ser o caminho secreto. Eu tô achando que eu já joguei alguma versão desse jogo aqui. Tá. Um deles aqui é um bloco invisível. Depois eu tenho que ver pelo menos as thumbnails. E com certeza eu coloquei o Yoshi fantasma no thumbnail. Ele apareceu mesmo. Eu espero que eu não sei se a gente tem um bloco invisível não. Pronto. Achei. Tem que estar exatamente no meio. É porque a gente vai se esperar. O problema é que eu traí todos os boosts pra cá também. Tá. Trai. Pronto. Resetar é o suficiente. Tá. Deve ter aqui. Exatamente. Nada errado. Corta. Prontinho. Uma saída feita. Depois que eu terminar a gravação desse vídeo eu vou fazer aqui a verificação. Porque é sério. Eu dei muito de uma casa fantasma que tinha um Yoshi fantasma. Não sei se tá só reaproveitando a ideia. Ou se tá ressecando. Porque essa sensação de déjà vu. Tá. Agora saí da secreta. Apesar que o Yoshi não apareceu dessa vez. Tá. Sem o Yoshi fica um pouquinho mais complicado. Ah nada aqui. E eu tenho que passar por aqui. Ah droga. Eu não atraí o Boo. Ah eu consegui passar ainda. E tá aí. Tá aí da secreta da fase. Dezesseis pontinhos não é o suficiente. Então vamos subir então do. Top Secret Area. Mas esse era o nome. E aqui. Dois traços zero. Ok. É realmente. Isso aqui tá muito igual a algum outro jogo. Ou seja. Mais em cima aqui. Tem as coisas de fogo. Aqui tem três vidas. Se eu passar por aqui a porta. Eu vou ter uma fase pra fazer. A qual. Eu vou fazer no final do vídeo. E é isso. Opa. Sai mais duas vidas. Porque tem um bom Yoshi. Então vamos continuar aqui. Para as fases normais por enquanto. Ou seja. Dois traços quatro. Finalmente. Uma fase sem saída secreta. Agora o. O visual dele está do Mario Bros. Três. E aí. Ok. É meio alto. O secretário do Kupan. Preso no casco. Acabam indo. Livrando deles. É. Eu queria que se matasse. Quem sou eu. Pra dizer não. É engraçado. Porque tem um monte de inimigo. Eu não vou conseguir chegar em nenhum. Pronto. Pra começar a ter bullet bill aleatório. Ali é a sua moeda. Pronto. Não deu tempo. Ah. Mas eu consegui mais um. Olha o bullet bill. Tá. Lógio de fogo. Cuidado com as plataformas. Opa. Vou tentar subir. É bom evitar um pouquinho de água. De fogo né. Tá. O que for. Ali é a sua moeda mesmo. Realmente. Aqui. Aqui. Folha de fogo. Ai. Yoshi. Ela vai bater e voltar. Pronto. Agora a gente passa. Hum. Legal. Ficou um castelinho aqui. O problema é. Eu vou entrar sem o Yoshi. É. Do outro lado parece não ter nada. E é por isso. Que é um castelinho. Porque é realmente um castelo. Ok. Tá. O TEC não cai. Isso já me ajuda. Tá. Volta a porta. Ih. Hexnor. Ai. Vamos nessa. Nem estava com saudade de vocês. Volto. Não. Não. O Hexnor é muito fim de carinho. Carreira. Ah. Já morreu verde. Dois. Três. Tá. Aqui está sem ângulo. Pronto. Eu ainda estou triste. Para a morte nele. De qualquer forma. Passamos mais uma fase. E vamos em direção à próxima. Pode carregar já. Valeu. O forte continua ali. Porque está aqui a música bugou. Dois. Quase cinco. Vamos lá. Eu fui muito bem recebido. Tá. Vamos lá. Nossa. Tão de peixe. Muito peixe. Ok. Vamos lá. Desviando. Beleza. Cogumero. 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 Que são dois. E um boomerang bros ainda. Pronto. Tá. Flor de fogo. Tá. Toda uma questão de ângulo. Tá. Nada. Aparentemente. Só vida. É. Ali em cima nada. É só a escada que leva para o além. Já essa outra aqui. Realmente tinha coisa. E a sensação de déjà vu continua. Tá. Vamos indo. Opa. Tendo rapidão, né? Vamos lá. Vamos lá. Terminei de subir. Podemos ver o castelo está nas alturas. Música foi trocada. Desviando o boomerang. Nossa. Eu não sei vocês, mas deu a impressão que ia jogar o inimigo em mim. Tá. Eu queria poder chegar ali, mas não vai dar. Opa. Foi quase. Tá. Tendo muito o Rembrandt. E aí. Ok. Só que eu me livrei dele. Nada. Nada. É claro. Que vai estar nesse. Tá. Vamos ir passando mais Rembrandt. Rembrandt. Eu quero só ver. Passar isso aqui sem uma flor de fogo. Eu vou desrespeitando o flor de fogo. Falando que a peninha é melhor. Bom. Bom. O importante. Vamos agora voltar para as fases anteriores. E aí o castelo. Ah. O detalhe que agora está com um fundo diferente. Então. Eu acabei mostrando isso aqui no vídeo. Eu novamente pagando miserávelmente aqui. E consegui o máximo de vidas possíveis. Agora a gente volta. Vai ser o castelo no Morton. Vamos ir voltando. Agora aqui. Dois traços A. Ok. São blocos. O cano. Está saindo da montanha. Eu acho. Como você se comporta. Ok. Pelo jeito é aquele. Pelo jeito que fica dormindo. E depois me persegue. Ok. Você pode confundir um pouco. Se bem que ambos são igualmente chatos. Ele e a Lula. Dá um P. Vamos ver se tem algum lugar específico. Para usar. Ah. Só tem que encontrar a chave agora. Vamos ir nadando com P mesmo. Não vale a pena não. Vamos lá. Encontrei já a chave. Então beleza. Saí da secreta. Já posso dizer feita. Vamos lá. Estou atraindo muito inimigo. Já resolvido. Abaixo. Opa. Aqui não. Ó. Ah. É só uma questão de tempo. Até eu começar a errar. A gente já sabe como é. Começou a errar. Daqui a pouco vem a morte. Opa. Vou terminar aqui em cima. Mais uma moeda. Nossa. Mais peixe. Parece que eu baixei demais. Sem querer. Aí final da fase. Vamos lá. Cogumero. 15 pontinhos. Ele vai descer. Eu quero que ele desça. Porque sem cogumero. Saí da secreta. Vamos lá. Beleza. Eu consegui passar sem agrair a ele. A gente pega a chave. Vamos lá. Na calma. Tá cego. Esse peixe. Que parece um ciclope. Pronto. Agora. É aquilo. Piso no P. Pegue as moedas. Espere. Vamos lá. Deslizando. Então. É. Finalmente. E aí. Saí da secreta. Eita. Agora. É. Dois caçubê. Outra. Ghost House. Ghost House aqui. Tem a apagação do Big Boo. Como. Luta de boss. Tá. Vamos lá. Esses espinhos. Do Sonic. E a sensação de déjà vu. Continua. E aí. Isso vai fazer a nota. Desse jogo aqui. Cair. Tá. Opa. Pronto. Não dá para agarrar na corrente. Passando por vários pesos do Sonic. Essa corrente aqui dá para agarrar. E que há. Tem de especial. Eu não sei. Aqui. Opa. Não valeu a pena. Sobe. Pronto. É. Aí eu deslizei também. Ah tá. Os pisos sobem. É certo ponto. Então isso aqui eu tenho que esperar descer bastante. Ou eu só passo por ele. Pronto. Eu não consigo agarrar na corrente. Vamos saber disso. Vai. Eles continuam subindo. Agora eles começaram a descer. Vai. Agarrei na corrente sem querer. Vai correr mais um pouquinho. Vai subir. Eu não duvido nada. Que algum desses eu não vou conseguir agarrar na corrente. E eu vou morrer por causa disso. É. Ou eu só morro por causa da corrente mesmo. Pronto. Essa aqui eu consigo agarrar. Tá. A portinha. Ok. Ah tá. Então vamos lá. Saída normal. Agora a gente volta aí e faz a saída secreta. Save. Vamos lá. Prontinho. Já estamos aqui para passar reto. Isso aí. Uh. Save. Mas a sensação de déjà vu. Ó. É o que ela é né. Ela continua. Ou seja. Ela é uma sensação de déjà vu. Ah tá. Não é em cima não. É aqui dentro. Ué. Ah tá. É só um bloquinho aleatório. Pronto. Vou ir subindo aqui. Agora a gente espera. Pronto. Agora a gente continua esperando. É na minha direção. Essa aí é a direção errada. Pronto. Vocês veem a minha grande preocupação com o Buu né. De qualquer forma. Passamos mais uma fase. E pegamos a Star Road. A qual eu não vou nem entrar. E só vai entrar no vídeo dela. Mas a gente pode ver pelo menos o vale do Bowser. Eita aí. Dois pra sucer. Ah cara. A sensação de déjà vu ficou ainda maior. Por causa dos inimigos com a roupinha. Eu tenho que terminar logo. Esse vídeo aqui. Deixa eu me livrar dele. Vai correndo. Estou deslizando. Parando em. Procos. Os Goombas já voltaram ao seu estado de. Maru. Warp. Ah. Bom guai. Eu entro todos os inimigos. Vamos ir passando. Por enquanto. Ah. Eu achei que ia conseguir passar por baixo. Ah. E acabou a fase. Bom. Foi uma fase de gelo. Mas foi mais fácil do que eu esperava. Porque a primeira fase de gelo. A maldição ainda não chegou. Agora passamos aqui. Vamos aqui. Agora. Finalmente. A dois traço zero. Eu já estava esquecendo. Tá. Peninhas. É. Aqui são peninhas. Como não faz muita diferença. Assim as vidas. Vamos só passar direto. Tá. Vamos lá. Castelo. Castelo. Castelinho. Castelão. Vamos adiante. Porque é o que eu faço. Ih. Eu morri. Aí. Eu trolo também. Né. Prontinho. Vamos lá. Eu sem querer esqueci. De pegar a peninha reserva. Eu preciso ficar a peninha. Mas vamos ter que seguir. Com a flor de fogo. Então. Tá. Passando aqui. Tá. Torninho. Nossa. Com o que eu faço. Com o que eu faço. Pega. Não vale a pena. É. A peninha foi perdida. Desde que eu pegasse. Eu ia tomar o hit. Eu ia perder ela. Passei. Heavy. Heavy. Heavy e fogo. Acertei aqui. E é. Tô indo. Tá. Ficou algum ego. Por favor. Aí. Nossa. Eu realmente tô achando que essa fase aqui é arriscada de outro jogo. Ou eu acidentemente coloquei o mesmo jogo. E também é possível. Eu já vi se eu tô jogando duas vezes exatamente o mesmo MagQuest. Acerto aqui. Pronto. Vibra dele. Ah. Pulinho. 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 Girou. Subiu. Opa. Passar mais isso aqui. Consegui. Acabou não sendo tão difícil assim. A porta. E matar contra o Bowser. É. Realmente. Eu acho que essa frase aqui já foi utilizada. Vai descer. Então. Uh. Sou o Bowser. Você sabe como funciona a luta com ele. É. Praticamente assim. Vão ficar me vendo girando e passar isso aqui de primeira. Porque. Né. Eu joguei muito isso aqui. Pronto. Dá até vontade de esperar só pra cancelar a animação dele. Que eu nunca consegui fazer. Até a parte das músicas sim. Eu tô realmente achando que. Eu tô jogando o jogo errado. E é impressionante. Eu só tenho que passar mais essa fase e mais uma. Aí eu verificarei isso. Se for o jogo errado. Eu não sei. Eu acho que eu jogo todo esse vídeo aqui fora. Tá. Vamos lá. Girando. Então já foi a primeira. Continui girando. Foi a segunda. Eu. Saí dele sem querer. Pronto. Não acredito. Essa foi a tentativa mais triste até agora. Pronto. Agora eu matei. E falando pra vocês. Aproveitei que. Eu demorei bastante aqui. E eu realmente fui atrás de pesquisar. E parece que tá reutilizando as fases do Master Quest 2. Eu não assisti o vídeo. Eu só vi pelas caminails. Mas se for isso aí. Aí eu fico muito triste com o quinto jogo. Eu vou até verificar pra ver se eu baixei o certo. Vai abrir o Master Quest 2 sem querer, né? Mas é isso. Agora só falta eu derrotar o Morton. Eu sei que isso aí não vai ser final. E... É. Isso afetou muito o meu humor. E acabei até jogando pior. Aí eu vou tentar fazer então essa série aqui mais desrochada mesmo. E foi isso mesmo. Do quinto jogo ser praticamente uma reciclagem do segundo. Eu sei que o 5 e o 2 são números parecidos. Assim, mas... E fazer um jogo... Aí é intenso demais. Ah, Castego do Morton. Vamos lá. Ah, tem... O bom que assim, faz tanto tempo que eu joguei. Que muita coisa eu acabei esquecendo. Ou só tá diferente mesmo. Do que eu lembrava. Né? Nós vamos indo aqui. Adiante. Eu vou com... Eu vou esperar a peninha cair. E eu vou verificar aquele bloco. Como eu estava dizendo. E aí. Dora. Isso foi triste demais. Agora sobe. E aí, Gumba. Desce. Ficou pra garantir, né? É, valeu a pena. Voltou. Aqui, checkpoint. É um reloginho. Tá. Pronto. Forte fogo. Certo. Deu um pouquinho arriscado. Pronto. Tá por todo mundo. Correndo. Tá. Mais uma flor de fogo. Vale a pena. Vamos lá. Já tô reanimando de novo. Bom, aqui. Até que é hora que não vai ter nada. Um por baixo mesmo. Aí, ó. Consegui uma vida. Valeu a pena. Tá bom. Ah, sobe. Folha de fogo. E porta. Ao passar, abrir a porta. Ah, tá. Parede com espinhos. Pronto. Eu acho que dá. É, dá sim. Ainda bem que eu lembro como alguns certos buracos se comportam. Tá. Pronto. Agora é só apertando o pulo. Opa. Vai dizer aqui. Sobe. Nossa. Essa parte aqui. Vai ir rápido. Pronto. Só pra garantir. Aqui. Não tem nada. Vai ser assim mesmo. Uma luta contra o mortal. É um mortal verde ainda. Só pra ficar mais chato. Pronto. Um time vencido. Mas é isso. Apesar do desânimo final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. E o abdiz de deixar o like. Vídeos que você goste. Indiferente se é do meu canal. Outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal. Para acompanhar os futuros vídeos. Vou fazer agora essa verificação aí do jogo. E aquilo. Tá vendo esse vídeo? Então sim. Praticamente o quinto jogo. É uma versão refeita do 2. E em muitos quesitos. Então é isso. O segundo castelo. Com o morto derrotado. É. Então será que eu encontrei o botão verde? Vamos para o mundo 3. E é isso. Acabou. O que eu encontrei o botão verde? O que eu encontrei o botão verde? O que eu encontrei o botão verde? O que eu encontrei o botão verde?